Oiê! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a hora de ir para a escola. Tem hora certa? Não tem. Na verdade, isso é muito pessoal, varia da necessidade de cada família, mas tem alguns pontos que a gente pode observar e que eu acho que eu posso ajudar vocês a pensar. Bom, primeiro eu vou falar da minha experiência. Com a Bru foi totalmente diferente das outras. A Bruna foi minha primeira filha, eu trabalhava fora, então tinham vários fatores que faziam com que eu me sentisse mais segura colocando ela numa escolinha e foi o que a gente fez. Com quatro meses e meio ela foi para um berçário. Nesse berçário tinha as tias, as monitoras, que super cuidavam e tal. E de todos os lugares que eu visitei, só essa escola foi a que eu me senti mais segura, assim. Em outras eu cheguei a cogitar que eu não voltaria a trabalhar, e isso não era uma hipótese, se eu tivesse que deixar ela naquele espaço. Então, primeira coisa em relação à escola é realmente se sentir segura, se sentir confortável onde você vai deixar seu filho, porque o bem mais precioso que a gente tem é esse, não tem jeito. Ela ficou lá até os nove meses e meio, dez, e aí foi quando eu parei de trabalhar. Em relação à ida para a escola, como eu falei, era uma necessidade minha, eu não tinha ninguém próximo da minha casa, mãe, vó, alguém, sogra, ninguém morava ali perto. Eu, para vocês terem uma ideia, eu morava em Alphaville, Barueri, perto de São Paulo, e trabalhava no Paraíso, em São Paulo. Então, nem assim, se eu pegasse muito trânsito, eu não chegava em Alphaville. Então, eu escolhi uma escola perto do meu trabalho, também em função disso, com medo de eu não chegar para buscá-la. Depois, ela voltou para a escola com dois anos e dois meses, que é uma fase que eu vejo muita criança indo para a escola, que a criança já consegue se comunicar, já tem uma... os pais já têm uma segurança um pouco maior de que se acontecer alguma coisa de desagradável, a criança vai conseguir relatar e não vai ficar sofrendo muito tempo aquele, sei lá, um abuso, um inconveniente, alguma coisa do tipo. Então, a Bru foi com dois anos e dois meses. Na verdade, um dia antes da Clara nascer. Eu queria colocar ela um pouquinho antes, mas aí teve um... Ela entraria no fim do ano, eu ia gastar dinheiro à toa, matrícula, aquela coisa toda. Então, ela entrou em janeiro, na colônia de férias da escola, e aí, em fevereiro, continuou. Quando que eu acho que está melhor na escola do que em casa? Quando eu tinha só a Bru, eu escutava muito falar que tinha que ir para a escola para socializar com outras crianças, para se desenvolver. E aí, outra... uma amiga e outras pessoas falavam que não, que criança se desenvolve brincando, se desenvolve sozinha, que não precisa estar um adulto ali em cima para ela se desenvolver. E eu concordo com ambas as partes. Por que com ambas? Se você tem na sua casa um tempo para se dedicar a essa criança, realmente sentar, brincar junto, ela vai brincar de encaixar bloco, de, enfim, explorar os lugares, ir num parquinho... ótimo! Você não precisa da escola. Agora, se for para ficar dentro de casa, assistindo televisão, ou com alguém que não vai se dedicar integralmente a essa criança, aí sim eu acho que a escola pode ser muito mais benéfica do que se ficar em casa. Tem essa questão da dedicação e da disponibilidade, coisa que nem sempre caminha juntas. Por exemplo, eu não trabalhava fora, eu não tinha por que não passar esse tempo, mas, gente, eu sou muito sincera, eu não gosto de ficar horas em parquinho. Quando a Bruna saiu da escolinha que eu parei de trabalhar, eu ia com ela três vezes por dia para o parquinho, duas vezes por dia para o parquinho. E isso durou meses. Chegou uma hora que para mim já deu, eu não tinha mais paciência. Quando a Clara era pequena, eu já não... Claro que eu também estava num momento difícil, do marido no trabalho, enfim. Mas eu já não tinha a mesma disposição e disponibilidade que eu tinha com a Bruna. Então, se eu pudesse, eu teria colocado a Clara até um pouco antes. A Clara foi para a escola só com três anos, ela ficou em casa. Ali se nasceu, ela ficou mais seis meses em casa. Mas porque a escola dela não aceitava antes desse período. E aí eu pensei, botar em outra escola, ter que adaptar, ter que comprar uniforme, ter que fazer matrícula para tirar e botar ela de novo com três anos na escola, que é o meu estudo. Eu falei, ah, acho que é bobagem. Se eu tivesse que trabalhar fora, é aquela questão, né? É a realidade de cada um. Se eu tivesse que trabalhar fora, não tivesse quem olhar, se sentisse mais segurança estando numa escola, seria perfeito, eu colocaria em outra escola e depois mudava. É a realidade de muitas pessoas. Mas eu estando em casa, tendo funcionário para me ajudar, eu falei, gente, vai ficar em casa, vai brincar em casa. Ela fez tudo bonitinho, assim, em relação ao desenvolvimento? Eu sentava para brincar, montar bloco, ir para parquinho todos os dias? Não. Não. Então, não dá para falar que tem o certo e o errado, né? Cada família se rearranja de um jeito. Tem gente que tem uma avó, alguém para ir em casa. Tem gente que prefere ficar com o babá em casa do que colocar numa escola. Por exemplo, a minha irmã tem a Júlia, né? Ela está com agora dez meses. E ela tem uma funcionária que trabalha em casa. Essa funcionária ficou doente. Sorte que a minha irmã tem um cargo legal e tem uma flexibilidade no trabalho, que, por exemplo, no meu trabalho eu não teria antigamente, porque eu trabalhava em um hospital. No hospital você não tem como trocar plantão, assim, tipo, ah, hoje eu não vou. Falta. Você não pode trabalhar de casa. Você não pode fazer home office. Então, varia muito essa questão da realidade de cada um. Hoje ela tem essa funcionária que fica com ela. Ela ficou doente, então ela e o marido ficaram revezando e a sogra que veio de Minas ficou revezando pra cuidar da Júlia. Mas eu falei, mô, e aí? Tipo, você pensa em botar na escola? Foram quinze dias sem ajuda. E ela falou, ai, o Ninho é pior que não. Assim a Júlia já fica super doente e eu acho que se for colocar na escola ela vai ficar muito mais. Então, é uma questão que também pesa, que também precisa ser avaliada, a questão da saúde da criança, do meio que ela vai conviver. criança fica, sim, muito doente quando ele vai pra escola. Não tem como. E é o convívio, né? Você tá num ambiente fechado com várias outras crianças. Muitas vezes a mãe não tem com o que deixar e mesmo resfriadinha, ela tem que levar pra escola. E não dá pra julgar essa mãe porque ela também precisa do trabalho. Ela precisa seguir com as coisas dela. Então, é bem complicado. Tem muitos pontos a serem analisados. Outro ponto é que eu aprendi na semana passada que a Maria Clara Freitas falou no último encontro do workshop de disciplina positiva que a disciplina positiva ela tem um pouquinho assim do Montessori, ela tem várias coisas em comum. Até com o construtivismo eu achei que tem várias coisas em comum. Mas, enfim, eles falam que nesses primeiros três anos da criança, a criança ela precisa de uma referência. e que muitas vezes nessas escolas são duas, três cuidadoras ou pessoas que se revezam, que cuidam de várias crianças ao mesmo tempo e que a criança não tem aquela referência, aquele vínculo e que é muito importante pra formação da criança ter um adulto de referência que se dedica a ela nesse começo. Mesmo que não seja a mãe ou o pai ou a avó ou algum familiar, se você tiver um funcionário de confiança que seja referência pro seu filho que esteja disposto a brincar, a ajudar seu filho a se desenvolver, dar ferramentas mesmo pra ele não ficar no celular enquanto não tem ninguém olhando. Porque a gente faz isso imagina os outros. Seria muito interessante deixar em casa ou deixar com alguém desde que se sinta realmente seguro com essa opção e saiba exatamente o que essa criança tá fazendo, como ela tá sendo cuidada e quais são as... Qual é a forma desse adulto lidar com essa criança. Mas, se não tem essa opção, a escolinha também tem que ser avaliada de acordo com o que você acredita e como você pensa sobre todas as coisas, sobre a forma que ela lida, se põe castigo, se não põe castigo. tudo isso eu acho que tem que estar muito de acordo com o modo da família fazer. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado um pouquinho. Não é fácil, não tem certo e errado, não tem resposta pronta. Eu acho que esses vídeos, às vezes eu fico assim, ai, mas eu falei, falei, não falei nada. Mas eu não posso dar resposta. Eu não posso entregar essa resposta porque cada um vive uma realidade. então são pontos que a gente joga pra vocês, pra vocês pontuarem, pra vocês trazerem pra dentro da casa de vocês o que que vale e o que que não vale. Se tem alguém de confiança, se não tem alguém de confiança. Se a escola que você escolheu, que você conheceu, passa aquilo que você quer ou se não passa aquilo que você quer. E também a idade é de acordo com a necessidade e realidade de cada um. a obrigação de acordo com o governo de mandar pra escola é a partir dos 4 anos. Dos 4 aos 17 toda criança e adolescente deveriam estar matriculados na escola. Então essa é a nossa obrigação de educação com os nossos filhos. Mas antes disso, se tiver alguém que puder se doar, se entregar, brincar, jogar, ir pro parquinho, perfeito. Né? Isso aqui nem sempre dá pra ser perfeito. Dá pra ser possível muitas vezes. Espero que vocês tenham gostado. deixem um joinha aqui embaixo, deixem um comentário do que vocês acharam de quando as crianças foram pra escola, se foi muito diferente aqui e aí. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.